Tecnologia a serviço do encontro. A 58ª Assembleia Geral da CNBB está à mão, dentro de casa. Online, chega Dom Fernando Saburido e Dom Limacedo Antônio na Arquidiocese de Olinda e Recife. Os bispos garantiram sua participação nesse momento tão importante para a Igreja do Brasil. Eu tive a oportunidade de falar sobre o Congresso Eucarístico Nacional que vai acontecer no próximo ano, de 12 a 15 de novembro. Está confirmada, portanto, a data. E nós vamos fazer, se Deus quiser, um belo Congresso Eucarístico. Informei para os bispos a maneira como estamos organizando todo o Congresso com o simpósio, com a feira, com as celebrações, tudo aquilo que vai acontecer e que vai reunir toda a população do Brasil, especialmente aquelas dioceses que estão no nosso Regional Nordeste 2. Que todos, desde já, sintam-se convidados a participar desse Congresso, coloquem na sua agenda e venham, confiantemente, participar conosco. A pandemia vai passar, tudo isso vai passar e vai nos dar a possibilidade de realizar um belo Congresso. Além dos avanços para o Congresso Eucarístico, foi possível discutir na Assembleia os desafios sociais em meio à pandemia. Entre os assuntos falados na Assembleia, que estamos participando da CNBB, a 58ª, trata-se justamente da 6ª Semana Social, cujo dia importante, 28 de julho, queremos, então, conclamar toda a comunidade brasileira a se unir a nós para refletirmos sobre temas importantes como teto, trabalho, terra para todo brasileiro. A dignidade do povo de Deus que está em jogo por essa amor social que ativar em nós a força do amor de Deus, da solidariedade, da justiça, do bem e fazer com que renasça em nosso coração aquela alegria, aquela esperança de que tudo passa. A 58ª Assembleia Geral da CNBB segue até sexta-feira, dia 16. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a Rede Vida de Televisão.